Sejam bem-vindos a mais uma parte, daqui a pouco eu te coloquei aqui no canal do Zang Então na última parte eu fiz a burrada de libertar a Krakadega aqui como aliada militar Sem ver se era vassalo ou não E agora tem que consertar isso que eu fiz, né? Então já vamos nos defender aqui desses dois exércitos A nossa guarnição Vamos salvar aqui E bora lá Beleza, um dos exércitos está aqui na frente O outro parece que vai nascer aqui atrás Então eu vou esperar o outro exército chegar aqui Enquanto o outro exército dele se cansa até chegar onde eu estou Solteadores, fiquem aí bem abertos Porque provavelmente eles vão conseguir Vire com bastante gente aqui desse lado Então trolls fiquem aqui Krakadega na direita Solteador já está na esquerda O general que eu peguei para defender aqui pode ficar aqui Caçadores fiquem aqui Carruagem na direita também Lanceiros podem ficar aí mesmo Beleza, está todo mundo aqui Então vamos começar Vou pausar Na verdade vou deixar em slow motion rapidinho Vou botar todo mundo para vir para frente aqui Logos para cá Vocês aqui Vocês Espero aparecer alguma infantaria que a gente consiga acertar Já vou mandar vocês atacar Vocês vim para cá Vocês aqui Beleza, agora vocês podem acertar qualquer guerreira anão aí Mas o general não vou botar ele para brigar com o Thorgaard Porque ele é bem mais forte Fantarias já podem começar aí a brigar Beleza, agora eu posso acelerar aqui Os solteadores na área podem ir lá para o outro lado Vou mandar vocês atacar A galera que está vindo lá Minha carruagem passa aí reto por eles E vem atacar esses aqui Um bem vestido em slow motion que é sempre bom né Os trolls aqui na linha de frente Machados voando ao fundo Carruagens vindo atropelando anões aos montes Vocês flanqueiam aqui Lobos vindo para cá Vocês ajudando perfurantes vindo mais para trás aqui A gente tem que cercar eles para o mínimo possível fugir Agora que vocês já estão aqui atrás Flanqueia essa galera aqui Vocês podem flanquear aqui Beleza Não vamos deixar o Thorgaard fugir Vocês podem perseguir os outros Mas não deixa o Thorgaard fugir Apareceram já o exército deles ali Todo mundo correndo Vamos focar aqui em pegar o Thorgaard Os dois caras de dano perfurante e os campeões vêm para cá Os outros salteadores podem se posicionar aqui Cães aqui Carruagem direita Trolls podem vir ajudar também Com o Thorgaard Viu só os guerreiros anões tentam pegar os salteadores Então vou deixar eles ficar jogando lança neles aqui Infelizmente esses salteadores não são dos danos perfurantes Mas ainda assim eles vão acaparar bastante E até rimou Então o Thorgaard está correndo É só a gente perseguir ele aí Tem uns balesteiros mirando na gente Mas vou só tomar distância aqui Continuar acertando esses guerreiros anões deles São duas fantarias a menos para a gente ter que se preocupar Carruagem para cá Lobos aqui Beleza, ele morreu Então vamos continuar avançando aqui Na real nem vou avançar um por um Porque a gente vai só ter desvantagem E aos pouquinhos Então vamos mandar todo mundo vir aqui Cada um ataca alguma coisa aí Não tenho preferência nenhuma Já que pretendo decopilar esses arqueiros deles Com a cavalaria e com os cachorros Os cachorros também vêm para cá Vem batendo o general deles na real Vocês são melhores para eles Tá todo mundo se encaminhando para fazer isso Tá, a gente tá dando um dano bacana neles aqui até Vamos tentar decopilar esses arqueiros ali já Os cachorros de um lado, carruagem do outro Se eu fosse vocês eu sairei daí Se eu fosse vocês eu sairei daí Ao invés de ficar atirando dos exércitos Atirei os cachorros Talvez só os cachorros eu consiga cuidar deles Talvez só os cachorros eu consiga cuidar deles Mas vamos dar investida na carruagem primeiro Beleza, já estão correndo então vamos dar investida uns dos outros ali Não sei se não vai direção a linha Porque se não eles vão cercar vocês Pode continuar atirando Abraça-me, chieftain Diga-me, chieftain Vá desaparecendo ali aqueles balesteiros Mas eles são de guarnição então a gente nem precisa se preocupar em perder muito Ainda mais lutando contra nós Que são bem fortes Vamos perseguir ali essa galera ali O general está chegando aqui já para a linha de frente Demorou porque ele estava longe Mas já está chegando Beleza, agora que vocês já Conseguem fazer uma corrida Deixa os cachorros eu perseguir e vai atrapelar aqueles guerreiros anães ali Eles estão praticamente desistindo da batalha Eles estão praticamente desistindo da batalha Então cada um perseguem um ai porque eles vão desistir Os cães podem ir ali Vocês saem correndo ai Perseguem os guerreiros anães rápido Vamos dar uma mina acelerada aqui Vamos dar uma mina acelerada aqui Esse vai ajudar a derrubar o general deles ali 17, 13, vamos perseguir outro grupo aqui então que tem mais agora Os lobos já mataram um grupo inteiro aqui Então vai perseguir os guerreiros anães 10 Agora a gente vai matar mais Ah, se bem que só tem 9 né Acho que vai sumir de qualquer jeito Vamos perseguir esses aqui mesmo Aqui tem 10 Aqui tem 5 vai sumir Aqui já era Aqueles ali eu duvido que a gente alcança Mas vamos testar Não sei se minha carruagem também podia dar perseguindo alguém né Então todo mundo daquele grupo Ali Pelo menos das unidades rápidas né Só um grupo de mineradores mas ainda assim O general deles aqui a gente deixou ele correr Não era para fazer isso Acho que meus lobos ainda alcançam ele A tempo de matar Não quero que ele ganhe experiência dessa batalha Ai que boa Os cavais já chegaram ali, vitória cirrada Beleza, vamos matar a maior parte dos exércitos deles aqui Vamos sacrificar esses anões Como punição pelo que eles fizeram Agora eu vou pegar essa última cidade deles Eu vou transformá-los em vassalos através dessa última cidade Porque como eu liberei da última vez Aí não contou como vassalos né Quando você libera ele vira aliado militar É porque eu tenho um mod nessa coletânea Que você libera como vassalos Só que só funciona para os guerreiros do caos E só funciona quando o caos faz isso com as tribos norsk Então... Não deu certo fazendo com o Trog Achei que ia dar e não deu Declara guerra Ok Esse aqui decidiu não se juntar Mas eles ainda são meus vassalos Boa Esses orcs aí eu estou gostando de ver Comparado com aqueles do bom que eram meus vassalos Comparado com aqueles do bom que eram meus vassalos Devastou o que que eu não vi O Morgor devastou o Helmgard O Morgor devastou o Helmgard A gente está em guerra com todo mundo A gente está em guerra com todo mundo Daqui a pouco o Arkham vai chegar aqui Onde a gente está lutando com um monte de gente Então a gente vai colocar a ordem na bagaça Ok... espera ai... Tem que lembrar que eu estava fazendo Faz muito tempo que eu não gravo Tá Heros Eu acho que você não tem ponto nenhum para colocar Ahn... Realmente eu já coloquei tudo que eu poderia colocar para você Então... Só segura os pontos ai Deixa eu achar o Togorgue primeiro Para ver se ele está chegando aonde eu quero Está em marcha Está em marcha eu não tenho a chega Mas vamos vir para cá Antes que os guerreiros do caos decidam Atacar os anões aqui Entre os transformadores em vassalos Pira de inverno agora Pira de inverno agora Tem uma guarniçada A guarniçada A guarniçada mesmo Nem melhorei Ahn... Espera ai Eu quero trazer o... Garmy Seu exército de escapuladores Aqui Nem vou apresentado O vermelho está sem exército Vamos formar um entreposto Garmy Para você eu vou colocar aqui Aqui Para melhorar os cachorros Togorguei Leonese Construiu o porto Togorguei Acho que está de boa Não preciso me preocupar Só vou construir isso aqui Para diminuir a manutenção dos meus exércitos Qual exército mais que falta eu conto com ela Aqui O Sotir Cadê você Sotir Ahn... Estava aí recrutando para lutar contra a galera Aqui Ahn... Ok Ok Elegrave está seguro O Fimburgo está com os vampiros Então tá... Provavelmente não por meio tempo Ahn... Não tem nenhum rito que eu gostaria de usar Esse aqui Achei esse mod dos ritos Pro... Togorguei Achei bem útil Na real Não tem nada tão bom para usar Que vale a pena gastar esse dinheiro todo Vamos só ver para onde que o Arkham vai decidir Aí eu acelero Nossa... Os exércitos dele estão muito roubados Quanto vocês estão indo Gente... Estão só acampando Ok... Vamos acelerar Daqui a pouco a gente vai ter que brigar com os evos da floresta Provavelmente vou transformar os anões em vassalos e o Arkham vai querer matar eles Mas... Sei lá Acho que eu não vou transformar em vassalos não Eu vou pegar a cidade deles Eu vou ver se consigo ocupar essa Crack Haves Vaca aí Porque Crack Haves Vaca já falaram que eu consigo ocupar E eu nem tinha percebido na hora que eu passei por lá a primeira vez Então eu vou segurar a cidade É legal ter o Orc de vassalos E os anões já são vassalos na minha campanha do Arkham agora Então... Não tem porque... Deixar uma repetitiva Beleza... Eu vou usar a Noite Caracadegar que estão aqui tentando saquear minhas terras Ah... O Trovo já chegou pra acabar com essa festa aqui Então... Tchau pra vocês Posso pelear... Subjugar... Será que vale a pena ter eles como vassalos? Hum... Quer saber... Eu vou deixar eles como vassalos só que eu vou pegar a Caracadegar que pra mim Não vou deixar pra eles Agora deixa eu confirmar se eles estão de vassalos mesmo Tá... Tá como vassalos Pô... O Skag... Tudo bem... Você gosta de mim mas não quer fazer uma cor comercial? Ele ia muito dinheiro por isso Agora a gente vai vir aqui até a Caracadegar aqui Por baixo é mais rápido? É... Aparentemente eles estão muito por baixo Quebrar a vassalagem eles não vão conseguir Então... Se o Khaos quiser matar eles pode matar Eu não tô nem aí Importante que eles voltarem a ser meu vassalo como eles teriam ter sido desde o início Vamos... Reros... Vamos atacar a Musylon O Reros está... Chegando a destruição de todo mundo... Não precisa fazer nada Caron, Berg, Falco... Você tem algum ponto pra colocar ainda? Não sei... Só skill dump né Ok... Vamos formar outro que eu tenho posto Aqui a gente já pode botar uma guarnição O outro que eu tenho posto pode colocar... Força do Pântano e reporta copas O boi que tá eu e meu vassalo orca aqui atacando a Bretonnia Então tá bem... Equilibrado os territórios Tá... O Sotiric terminou de recrutar as unidades que eu queria né Então a gente vai descer aqui agora pro Monte Gumbad E vou vir até aqui... E vou vir até aqui... Carazakarak Eu queria melhorar logo essa guarnição aqui porque... Não tá dando pra lutar... As batalhas desse mapa né... Não sei se já arrumou o mod... Porque... Não cheguei a testar de novo... Mas... Sei lá... Se eu perder a caçada da Vickhoff ali também não tem problema Porque eu já tô terminando de pesquisar né... Não... Eu até pesquisei o negócio que eu queria Então... Não tem problema se eu perder a cidade agora Então pontos de habilidade tem que ignorar Porque tem um monte de gente aí que não tem mais como eu colocar... Ponto nenhum Então... Vamos só... Passar o turno O Gringor derrotou um exército de uma esfera aí... Quase sem exército... Porque agora só tem ele no exército Se essa for a última cidade do Gringor ele vai ser meu vassalo... Ele querendo ou não... Fico triste até agora que deu mal trabalho de pegar tudo aquilo de vassalo que eu tinha... E o Arkham chegou e cancelou todos... Aí agora tem que pegar tudo de novo... Deixa eu desacelerar aqui em Krakat Gagai pra ver o que que eles vão fazer... Isso aí... Para de saquear minhas teias... Porque agora vocês me dão dinheiro... Então se você saquear meu dinheiro... Os dinheiros que você saqueou... Que é meu... Vai vir pra mim... Não sei se deu pra entender... Mas é isso aí que vai acontecer... Belegurni Fortaleza... O nome do cidadão... Vamos ver aqui meu vassalo Ark... Como é que ele está... Não fez nada... Talk quick... Before I get home... Corus causa a morte... Você declara guerra... Como assim velho... Mas está bom né... Ele está perto de Mussillon ali... É ruim você ter feito isso velho... Você declara guerra em 4 facções... É difícil alguém declarar guerra diretamente em você quando você tem vassalo... Eu tenho que tentar recuperar também minha linha... Com os guerreiros do carro... Porque eles cancelaram... Eu tinha esquecido desse detalhe... Devastação dos anões. Em tocadas em cidadelas, os nanicos protegem as minas lucrativas dele com unhas e barbas. É uma boa briga e um prêmio ainda maior. Eita, nasceu mais exército dos Guerreiros do Caos aqui. Deixa eu ver se eu já tenho condições de retomar minha aliança. Acho que não porque eu estou imprevisível ali ainda. Cadê? Guerreiros do Caos... Ué? Eles nem estão aparecendo aqui? Ainda não. Tem que esperar sair esse imprevisível de mim ali para conseguir fazer qualquer coisa. Quantos povoados o Gringor tem? Cadê o Gringor? Tem o Espírito Verde e o Voado do Gringor. Quatro povoados, então esse não é seu único. Um monte de gombade. Um deus. Talvez eu até lute então. Vamos construir aqui uma arma de circo. Para facilitar nosso trabalho. Daí eu ataco no próximo turno eles. Cadê aquele exército de homensférico que declarou guerra em mim? Dois exércitos. Melhor a guarnição aqui. Os líderes não estão tão fortes. O Leonese não tem muro. Mas me atacar no mesmo turno eles não vão conseguir. Vou até deixar o Heres aqui mais perto. O Leonese. Porque se ele ficar aqui perto eu vou atacar eles no próximo turno. Eu vou atacar os inimigos da rua. Eu posso atacar os inimigos da outra caixa aqui. Lâma e à tempestade. Até saqueando eu estou... Não se esqueci que o saque do Norse que não cancela desgaste. Enfim. Já a gente mexi né. Vamos passar o FPM. Não vou fazer esse vídeo muito grande pra não ficar ruim de postar, porque os vídeos que eu faço de uma hora tá demorando muito pra postar pra vocês, e isso realmente é chato de esperar, que eu sei. Só espero que o Khaos não declare gaming do nada, porque ele tá com outro arco escolhendo ajudar ele a ser um saco. Vão cárceis foram destruídos. Vou desacelerar aqui nos homens feras pra ver o que eles vão fazer, o que decidiu me atacar. Vão pra cada lado. O Morgor tá brigando com os orcs, o Sombragor brigando com os anões de lustra e com os homens lagartas de lustra. Vai demorar um pouco até a gente chegar lá. Tem muito território aqui pra baixo ainda pra gente conquistar. Eu acredito que depois dessas duas campanhas que vão demorar um pouco, porque jogar com Horda e com facções que o Objetivo basicamente destruiu o mundo, eu vou terminar minhas campanhas lá de Mucilon e do Azrag, que foram canceladas porque os mods fizeram a campanha parar de funcionar. Então eu pretendo rejogar tudo das duas campanhas, deixar parecido com o que estava e finalizar as campanhas. Pode deixar no meio do caminho. Não deixa eu ocupar aqui. Não deixa eu ocupar agora. Ah, eu não gostei. Se não deixou então deixa quieto. Um vazado aqui. Você tá dispensado. Acho que vocês não vão alcançar ninguém aqui, né? É, não alcança. Não tá campando aí, Heros. Ninguém vai te atacar agora. Vamos lutar aqui a Batalha do Monte Gumbad. E aí o Encerro para não ficar muito grande pra vocês. Vamos enfrentar o Spin e Doma Lobos. Beleza, começamos com 10 itens de magia, dá para pegar um pouco mais. Os mamutes já estão eufóricos para atacar. Meus dois dois podem ficar aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Ariet e Xenie vamos usar. Aqui temos os mamutes, né? Você na carruagem espera aqui. Sotir e os outros mamutes aqui. Kihar você vai atacar o muro. Lobos, escapelobos e afins esperem aqui atrás. Vocês não vão ser úteis aqui. Os mamutes vêm aqui. Vocês aqui. Aqui. Kihar já pode ali se jogar naquela galera. Um de vocês aqui. Um de vocês aqui. Um de vocês aqui. Um aqui. Um aqui. E vamos dar ali. O alete é bem legal, né? Olha. Para vocês que eu não mudei ir para lugar nenhum. Só se aproxima lá. Daqui a pouco vocês vão subir no muro. Dá para não atolar esse ariete no rio aqui. Por favor. É tudo feito de osso e marfim de mamute, né? Opa. Kihar já está aqui brigando. Ele não é um exímio lutador. Ele não é um exímio lutador. Porém, ele dá para gastos. Então vamos... Na verdade eu queria que eles se acumulassem um pouquinho mais. Para jogar essa magia. Mas estão meio separados. Pô, eu tenho a magia do pêndulo aqui. Então eu vou jogar o pêndulo. Vai dar um dano bacana neles aqui. Afinal ele sempre faz essa formação de linha reta. Mas... A gente já está aqui rebentando o portão. Se um grupo de arqueiros ocorreu, vai para o próximo. Estudimos o portão inimigo. Então estamos na hora de fazer o show. E rebentar todo mundo que está aqui dentro. Tem que ver liderando o seu tiro, mas não, o seu tiro também é de trás Os mamuts não são imortais, embora eles sejam bem fortes, a gente tem que tomar cuidado Que hard, vamos dar um bônus na galera aí, parar danos de fogo Você já pode descer aqui, você sobe aqui na torre, você também, vocês dois também Escalpe o Lobo, está na hora de entrar lá também para ajudar Seria muito bom se preocupar o monte bombarde, afinal ele tem ouro Vieram uns trolls aqui brigar com o meu mamute, mas é meio burrice né, o tamanho do mamute vai de troll Vieram, vem para cá pegar os aranheiros, só goblins, só a manticora de duas cabeças, demorando muitos orcs no seu caminho Vieram um monte feroz que saiu de controle, a batalha está quase ganhando Tem que entrar, se não tiver, tem que entrar Se não é vocês aqui desse grupo, vocês vêm me perseguir essa galera aqui, esses grandões Já é um monte de cem eu pegar esses rapazes aqui Infantarias... acho que acabou, mas nem precisa fazer nada História pra gente... Infantaria Contestável Beleza, vamos devastar para a águia, só porque é o totem mais bonito, que é o azul Hum, só tiro pra você, vamos colocar o que agora? Matador de feira, bárbaro salteador Vou colocar esse aqui do escudo de recrutamento para você, vamos colocar... aqui Fica saqueando aí para a gente ganhar renda Deixa eu só ver aqui se eu não movimentei a droga, já movimentei Esses aqui não se movimentaram mais Pesquisa disponível, vamos colocar... Atleia... O Pé de Verdes No caso aqui a gente está lutando com bastante Ork recentemente É só passar o turn aqui, última vez O Arcyon quer atacar a Krakadra, que eu não vou me juntar a isso aí, então deixa ele atacar Mas pelo menos agora eles são meus vassalos né, não vou perder o vassalo de novo A menos que o Arcyon destruiu eles Agora que eu notei que essa montanha aqui de Krakadra tem tipo umas orelhinhas de um Anubis aqui Como eles parecem Daqui a pouco a gente vai chegar ali nos reinos da tumba para enfrentar eles, vai ser bem chato A quantidade de turnos que a gente já deve estar, eles já devem ter com 6 exército completo Já que eles não gastam manutenção Aventurada 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 Amém. O que é isso, bicho? O que é isso, bicho? O que é isso, bicho? Ué. Mas estou esperto aí, bicho. Ih, rapaz. Também vou usar as crianças. Ok, não sei por que apareceu esse cutscene na campanha de Norska. Normalmente só aparece na campanha do caos. Mas apareceu dois exércitos aqui. Que eu acho que até estão de melhora dos aliados no momento. Egrim Van Horstman, o mais famoso, talvez o mais perigoso dos estudantes imperiais. Poucos traidores conhecidos foram vistos no norte de Nagaroth. Quais são seus planos? Quem realmente sabe? Difícil de dizer. Horstman procura trazer para as colas de magia sobre a sua corrupção e todos os magistrais do império para louvar seu senhor. Fazendo isso, Horstman espera atrair o olho divino de seu mestre e ser recompensado em sangue demoníaco. Ok, esse senhor aqui é novo. Ele é do Mixus da Legendary Lords, eu acho. Bom, ele não vai atrapalhar a gente. Mesmo porque o senhor que apareceu dele... Cadê? Tá aqui, o Sartorael. Não sei porque apareceu esse cutscene dele lá, mas... Sei lá. Cadê? Então... Cadê Trog? Vou encerrar essa parte por aqui, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Trog. Tchau. Tchau.